Olá galera, tudo bem? Tudo na paz com vocês aí? Como é que vocês estão? Galerinha, eu tô aqui ó, pra mostrar pra vocês todos os alevinos que a gente fez a separação lá do aquário principal lá, que tava com a feminha, tava a mãe e os filhotinhos junto, né? Mas antes de tudo, eu quero falar pra vocês, eu me chamo Emerson, aqui do Lago de Bacia e se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa aquele like e divulga pros seus amigos que tem bastante cara do Congo, tá bom? Então, galera, eu vou mostrar ali pra vocês, está 100% dos peixes vivos, tá? Então, continue acompanhando, que eu vou fazer uma série de vídeos aí toda semana mostrando pra vocês o desenvolvimento, a limpeza desse aquarinho aqui, tá? Só falta eu colocar ainda o termostato aqui pra manter o metabolismo deles um pouquinho mais acelerado Mas olha que belezinha, galera, tá todos, todos aqui ó E eu quero mostrar pra vocês como que eu tô alimentando eles Como eu já tava alimentando eles desde o aquário principal lá Olha aí Eu tô usando aqui, ó, o tenebre E uma tesoura, ó, o que eu faço? Eu faço um cortezinho dele bem no meio já, ó Pra abrir ele e facilitar Deixa eu ver se vocês estão vendo E facilitar os peixinhos que tá comendo, ó Aqui é, ó, o tenebrinho, ó Já tá aberto Eu faço com que ele afunde Olha lá, ó Olha aí, galera, ó Afundou, ó o que os peixinhos já fazem, já Já vão em cima Na hora, ó Aí, ó Se alimentando Olha aí, galera, ó que da hora Já vão estraçalhando o tenebrinho ali, ó É assim que eu tô alimentando eles, tá? Vou procurar uma ração agora Um tamanho que dê certo Pra ir na boquinha deles aqui Que eles já estão bem grandinhos Olha quantos, galera Tomara a Deus que vingue bastante Já deixa no comentário aí Se você quer um, tá? Se você aqui da cidade, aqui meio próximo De Sorocaba Quem sabe a gente vai fazer uma doação deles aí Mas já divulga Deixa nos comentários Deixa bastante comentário aí nesse vídeo Aí, galera, ó como eles se alimentam Ó, que bacana Então é assim que eu tô fazendo com eles Mas, galera, ó Aí eu coloquei aquele Aí eu vou colocar mais aqui ainda E eles tão se alimentando, galera Eles deixam só a casquinha, tá? Olha aí, ó O que eu vou fazer Vou colocar pertinho da câmera aqui Pra vocês terem vendo Ó E até agora Eu só tô fazendo isso, ó Só esse tipo de alimento Eita Volta aqui, ô tenebre Filha da mãe Aí, galera Já atacaram mais um ali, ó Ó, que bacana Tomara a Deus que eles vinguem Fiquem bem grandes Aí Mais um tenebre Aberto Ó Eu tenho uma criaçãozinha de tenebre também Se você quer algumas dicas Já deixa aí no comentário Que aí eu Vou gravar um vídeo lá Mostrando pra vocês Minha criação de tenebre E aí, galera, ó Dá pra vocês ver no fundo aí, ó Quanto Tão atacando lá Os tenebrinhos Olha, chega Levanta do chão Chega arranca, ó Então é isso aí, galera É do jeito que eu tô alimentando eles Eles estão crescendo Graças a Deus Estão crescendo muito bonito Eu acho que já tem Uns body short aqui Que Tá bem pintado Bem rajado Tem uns brancos também Totalmente branco Então acho que eu vou Vou ter a felicidade De ter bastante Peixinho bem colorido E olha aí Eles não param, galera Não param de abrir O tenebre no meu Tem aquele primeiro que eu joguei Já tá só a casca lá É, galera Eu tenho que correr logo Atrás de uma De uma raçãozinha Pra eles aí Ó Aqui, ó Olha aí Mais um E aí eles fazem a festa Eu fui atrás de arteme Esses dias Mas arteme Eu não encontrei Então A hora que chegar na loja Lá pra mim poder Tá comprando Beleza? Galera Esse foi o vídeo de hoje Assim que eu tô alimentando Os alevinos Tá? Com o tenebre Graças a Deus Eles tão crescendo Tão firme e forte E tomara que nesse aquário Aqui eu consiga ter A mesma felicidade Que eles acabem Não morrendo E eu possa Ter bastante peixinho A cara do Congo Tá bom? Que Deus abençoe a todos Muito obrigado E valeu!